Oi estudantes, tudo bem? Sou a professora Gisele, de Educação de Jovens e Adultos, da nossa EJA. Hoje eu estou aqui para mais uma aula de ciências. Na nossa aula passada, no nosso mês todo anterior, nós falamos sobre acidentes. Acidentes na nossa casa, acidentes aí no trabalho, no trânsito. Então nós falamos formas de prevenção desses acidentes. Hoje nós vamos fazer exercícios sobre essas aulas ministradas. Por quê? Porque aqui você vai fixar esse conteúdo melhor aí, ok? Vamos comigo para a nossa aula que vai ter bastante exercício interessante. Número 1. Circule os objetos que podem causar acidentes. Aqui nós vamos lembrar aí daquela parte do risco e do perigo. O que pode, no caso, me causar um perigo? Ou o que é, o que pode aí ser o risco, que é aquilo que te leva a sofrer um acidente? Vamos observar esses objetos e vamos ver aí. Nós temos aqui uma bola, uma fogueira, uma faca, aqui um vidro, no caso, contendo medicamentos, remédios. Nós temos um balde, onde tem água, um fogão, um telefone, uma tomada, um ferro de passar e uma flor. Por favor, começando da imagem da nossa bola, você acha aí que a bola, ela é um objeto que pode ocasionar um acidente? Lembrando que a bola, ela é para uma diversão. Pode sim ter um possível acidente, mas não é intencionalmente. Então, nós vamos classificar aqui a bola como se fosse um objeto de uma criança brincar, tá bom? Então, aí temos, né, prática de esportes e tal. Então, não é um risco de morte, no caso, tá bom? Então, nós não vamos circular aqui, no caso, a bola. Agora, nós vamos passar para a fogueira. A fogueira, sim, ela já é aí, né, um objeto, ela é uma fonte de perigo. Você pode se queimar, tá? Então, pode ocasionar um acidente. Então, nós vamos circular a fogueira, classificando aqui como um objeto que pode ocasionar um acidente. E a faca? Será que essa faca pode ocasionar um acidente? Ah, professora, mas eu estou vendo ali que parece que ela é uma faca de serra, ela não tem ponta. Tá, mas mesmo assim, dependendo aí da posição e do jeito que tiver, ela pode ocasionar um acidente. Então, nós vamos circular. E já o medicamento, será que o medicamento, ele pode ocasionar um acidente? Sim, se você deixar perto da criança, ou se você não ler a bula, ou não ler a receita, tomar de uma forma errada, uma dosagem errada, pode sim gerar um acidente. Então, o remédio ali, o medicamento, ele é considerado um objeto que pode causar acidentes. E o balde de água? Ah, mas o balde de água, ele é inofensivo. Tá, mas se ele estiver no meio do caminho, você pode tropeçar ou cair? Ou a criança, né, pode se afogar. Lembra que nós falamos aí que a criança, ela pode, no caso, se afogar com menos de um palmo de água? Então, pode ocasionar um acidente. O fogão, o fogão, ele tem um fogo igual a fogueira, não é isso? É lógico que se ele estiver desligado, não, mas se o fogo estiver aceso, pode ocasionar um acidente. Então, nós também vamos classificá-lo. E o telefone, será que o telefone, ele pode ocasionar um acidente? Não, o telefone é um objeto inofensivo, não é isso? Então, nós não vamos circular. E uma tomada, tomada elétrica, ela pode ocasionar um acidente. Se você inserir algo ali, né, algum objeto de ferro, ou se você colocar ali vários beijamins ou tês e conectar vários aparelhos, não é isso? Pode, sim, ocasionar um acidente. E o ferro de passar roupa? Você pode se queimar. Qual dona de casa que não tem aí, né, uma marquinha no braço ou na mão, que se queimou com o ferro de passar roupa? Então, ele pode, sim, ocasionar um acidente. E uma flor? Uma flor não, né, pessoal? Uma flor, ela não pode ocasionar nenhum tipo de acidente, tá bom? Agora, nós vamos para o número dois. Aqui, nós temos assim, ó, no nosso enunciado. Ligue as placas ao significado correto. Quando nós estamos falando aí de placas, nós temos algo visual. Então, você consegue aí perceber o que está querendo dizer somente de observar as imagens com atenção, tá? Nós vimos aí, né, na aula onde nós falamos de trânsito, sobre essas placas. Então, aqui nós vamos reforçar. A primeira imagem aí, ó, nós temos no caso uma pessoa sentada sobre uma cadeira, né? Podemos perceber a roda aqui. O que seria o significado correto dessa placa? Então, nós conseguimos perceber pela imagem que é, no caso, exclusivo para deficiente físico. Quem dirige aí sabe que quando você para num local onde tem essa placa, você não pode estacionar, a não ser que você seja deficiente físico. Então, aqui nós temos deficiente físico. E aonde que eu vou encontrar, professora? Exclusivo para deficiente físico. Então, o pessoal do primeiro ano aí, é só lembrar. Exclusivo começa com a letra E. Nós vamos procurar uma frase que comece aqui com a letra E, tá bom? Exclusivo. Aqui começa com D, na segunda com D, na terceira com P e aqui na quarta, ó. Exclusivo, começando com a letra E. Então, é aqui que é o sentido correto. Na segunda imagem, nós temos uma bicicleta, aonde tem uma faixa vermelha. A gente sabe que toda placa que tem essa faixa vermelha, significa que está proibido. Então, é proibido o trânsito de bicicleta. Aí, proibido, começa com que letra? Nós vamos pensar que, ó, proibido é com a letra P. Mas, será que é somente o P que está aí? Não. Nós temos o P-R, ó, pró. Então, a primeira sílaba aí é P-R-O. Vamos procurar essa frase? Nós já vimos aqui que a primeira é com D, a segunda é com D, a terceira aqui é com P, mas é P-A. Não tem R aqui, não. Então, nós temos aqui a última, ó. Proibido o trânsito de bicicleta. É essa aqui a nossa frase, o significado correto. Próxima placa, nós temos aqui duas setas, cada uma com sentido, né? Uma pra lá e outra pra cá. Então, duplo sentido de circulação. Lembrando, ó, duplo, nós temos aí, no caso, a sílaba D-U. Então, vamos procurar aí. Nós temos lá, ó, a primeira frase, duplo sentido de circulação. Próxima placa é um triângulo pra baixo. Então, ali significa D-A-Preferência, tá? Pra você dar a preferência, no caso, pra outra pessoa, pro outro motorista que tá ali naquela via. D-A-Preferência, olha, D-E, D-E, a sílaba D-E, ok? Temos aqui, qual ainda que não foi associada à placa? A segunda e a terceira. Da segunda e da terceira, nós temos aqui a segunda, que é D-A-Preferência. E aqui na última, nós temos duas pessoas, né? Pelo tamanho, nós conseguimos perceber que é uma criança e um adulto. E eles estão andando na posição ali, caminhando. Então, é passagem de pedestres. E aí, sobrou aqui a nossa frase, ó. Passagem de pedestres, com P-A. Tá certo? Agora, nós vamos pro número três. Relacione corretamente. Aqui, nós temos três placas que encontramos em produtos nos informando possíveis acidentes. E temos três imagens destes produtos. Quais dessas imagens nós vamos enumerar de acordo com a informação de cada produto? A placa número um, nós temos aqui o foguinho, tá? Qual desses produtos indica aqui que esse objeto, ele é inflamável? Significa que ele pega fogo com facilidade. No caso, seria aqui o fósforo. Então, o fósforo é um produto inflamável. Nós vamos enumerar aqui com um. Número dois, nós temos uma placa com a imagem de uma caveira, com dois ossos cruzados. Isso significa, tá indicando ali, que é um produto químico, tá? Qual aqui dessas imagens que nós temos que seria um produto químico? Ou vários produtos químicos? Nós temos aqui essa imagem com vários produtos químicos. Então, seria aqui o número dois, associado à placa número dois. Já a placa número três, que é aquela que tem um raiozinho ali, ali tá indicando que há risco de choque elétrico. Então, aqui nessa imagem nós temos uma pessoa indo colocar aqui um garfo, né? Um talher de metal dentro da tomada. Então, aqui vai haver um choque elétrico. Então, nós vamos classificar essa imagem como número três. Número quatro, o que são acidentes domésticos? Então, nós vamos relembrar que acidente é um acontecimento desagradável. Quando você fala de doméstico, é dentro da sua casa. Então, o que são acidentes domésticos? Vamos ver a nossa resposta. O acidente doméstico é aquele que ocorre no local aonde habitamos ou em seu entorno, ao seu redor. Número cinco, quais os acidentes domésticos mais comuns foram citados nas nossas aulas? Nós tivemos aí aulas onde nós citamos acidentes mais comuns. Então, nós falamos de quedas, nós falamos de choques elétricos, nós falamos de cortes, de queimaduras, asfixia, que é sufocamento, intoxicações e nós falamos também de afogamento. Então, seria essa a nossa resposta. Quedas, choques elétricos, cortes, queimadura, asfixia, intoxicações e afogamentos. Número seis, observe a imagem abaixo e caracterize o que é perigo e o que é risco. Você lembra o que é perigo e o que é risco? Perigo é algo que tem potencial de causar algum dano, é a fonte, tá? Aqui no caso, na nossa imagem, a fonte seria a fogueira, ok? Já o risco é a chance, é o potencial de dano que aquele objeto, aquela fonte pode te ocasionar, tá bom? Aqui no caso, o fogo é a fonte. Ele sempre vai representar um perigo, independente da sua posição diante dele. Mas, o momento em que o menino, ele se aproxima da fogueira ou ele pula a fogueira, ele há aí uma chance maior de se queimar. O que que apresenta? Então, quando o menino se aproxima da fogueira, há sim um risco. Então, o perigo é a fogueira e o risco é a proximidade do menino ali àquela fogueira. Mas, nós precisamos entender que há, no caso, perigos que quando eles são aproximados ou quando eles são manuseados de forma correta, né? Com precaução e sabedoria, ele se torna ali algo aceitável, com benefícios. Então, nós precisamos de fogo para várias outras coisas. Mas, nós precisamos saber manusear de forma adequada. Vamos analisar aqui o que que aconteceu. Nós conseguimos perceber que uma pessoa chegou aqui, ó, ele tá com capacete, então, provavelmente, ele é o empregado funcionário. Ele chegou e aqui no nosso balãozinho, onde tem a fala dele, ele falou assim, ó, apavorado pela imagem dele. A máquina triturou o Zé. E aí, nós temos aqui, ó, o conto de exclamação. Então, ele tá, né, dando ênfase àquela frase. Já aqui, na hora que o personagem, que tá aqui de terno, numa mesa, engravatado, dentro da sala, aparentemente sendo patrão, ele fala assim, que tragédia. Mas, no pensamento dele, que é um balãozinho onde tem aqui, né, essa nuvenzinha, ele pensa assim, ó, a máquina parou de produzir. O que que seria essa frase dele? O que que ele quis dizer, né, com essa frase? Que tragédia? Será que ele tá querendo dizer que tragédia pelo funcionário? Ou pelo aquele que tá na cabeça dele? Pela máquina. Ele ficou com pesar, no caso, pela máquina. Então, ó, o que ele quis dizer, o que ele expressou, é um sentimento, né, que o seu equipamento é que sofreu um dano. Agora, só uma observação aqui. Será que o Zé tava com os EPIs necessários? Que é o equipamento, né, de segurança individual. Será que ele tava com esse equipamento? A gente não sabe, né, isso? Agora, nós vamos pra parte de atividade proposta pra você. Durante todo esse tempo de estudo sobre prevenção de acidentes, nós aprendemos bastante que a prevenção é o melhor a se fazer. Mas, o que que significa prevenção? Prevenção é prever uma ação. Então, você antecipa algo que vai acontecer. Aqui, nós estamos antecipando os cuidados pra que essas ações, esses acidentes não aconteçam com você aí na sua casa, tá? Agora, você vai fazer uma lista de atitudes que você achou mais importante pra ser usado no seu dia a dia. Em casa, no trânsito, no trabalho, tudo o que foi apresentado aqui, ok? Faça essa lista colocando um item debaixo do outro aí no seu caderno. Assim, nós chegamos ao final de mais uma aula. Pra você acessar essas atividades e demais atividades lá na nossa plataforma, smedgv.com.br aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube, SmedGV. Também acesse as nossas redes sociais, arroba SmedGV. Até uma próxima aula. Tchau!